Olá, meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, né? Eu vim aqui dizer para vocês que aqui na minha cidade está tendo um surto de gripe, de covid, né? E eu tomei a terceira dose da vacina e um dia depois eu fiquei com muita dor no corpo, calafrio, febre, assim, diretão, aí eu fiquei desmotivada a gravar, não sentia ânimo pra nada, né? Mas como Deus já me revelou, que era para me ler a palavra com vocês, estudar a palavra, um pouquinho eu aprendo e passo para vocês, eu mostro o que está escrito, né? Mas eu estou bem melhor e quero dizer para vocês que o mais importante de tudo que está acontecendo no mundo é que Deus venha ter misericórdia de nós, de mim, de vocês, que a gente possa ter força, né? Para aprender a palavra de Deus e que o nome da gente, que Deus tenha misericórdia, esteja escrito no livro da vida, porque naquele grande dia do juízo final, que um dia eu vou mostrar para vocês na palavra, né? Que Deus mandou para ler a palavra com o povo, né? E eu estou aprendendo muito, então que ele venha, está lá, né? E depois eu vou estar gravando um vídeo, vídeo para vocês de receitinhas, eu comprei um, fiz umas comprinhas fitness, né? E vou estar fazendo as minhas receitinhas e mostrando para vocês. E agora vamos ler a palavra que Deus me deu hoje. Como eu tinha prometido ler com vocês a palavra de Deus, né? Aqui é o Marcos 16, aqui tem uma ordem do nosso Senhor Jesus, é uma ordem para nós, olha aqui no verso 15, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí no 16 diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, olha só. Veja bem, vou centralizar aqui para vocês verem. Esse evangelho é para ser pregado para todo mundo e toda criatura, quer dizer, todos terão que ouvir, mas isso não quer dizer que todos vão crer, acreditar, mas terão que ouvir, entendeu? Por isso que Deus envia o povo dele a fazer a obra dele, né? E vão crer, vão ser batizados e salvo, vão ter vida eterna. E a gente tem que delegar toda essa glória ao nosso Senhor Jesus, porque o nome do nosso Senhor Jesus, ele é poderoso, suficiente, né? Por quê? Ele morreu na cruz e ressuscitou, e ninguém mais que morreu, a Bíblia relata, né? Que a Bíblia era toda inspirada, divinamente inspirada por Deus, e todos que morreram estão guardados, esperando o momento da ressurreição, né? Para ser julgado, um para a condenação eterna, o outro para reinar com Deus eternamente, né? E nós esperamos esse grande momento, que esse momento vai ter, um dia eu vou ler aqui na Bíblia, vou mostrar para vocês onde que está escrito, né? E quero dizer para vocês que eu passei um momento difícil, eu fiquei doente, por isso que eu não estava gravando, né? E duas irmãs oraram por mim, no nome do nosso Senhor Jesus, demos toda a glória a ele, acreditamos no poder da cura, da libertação, porque isso tudo Deus tem para nós através do seu filho Jesus, elas oraram e eu fui aliviada, senti renovo, alegria do Espírito Santo, isso tudo Deus tem para nós no meio de um mundo tão cheio de angústia, se você começar a examinar a palavra de Deus, você vai ver a riqueza, viu? Mesmo entre as aflições, você vai estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, então essa mensagem que eu desejo a você, que você faça fluir em sua vida, use o nome do nosso Senhor Jesus com fé, que ele fará maravilhas em sua vida, amém?